Oi pessoal, hoje é dia 1º de setembro e nós fomos às compras do mês. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou. Essa comprinha que tá aqui em cima eu comprei no EPA, que eu gosto de tá comprando essas coisinhas lá, que é mais barato. Então eu comprei 3, 5 Italaques, leite condensado, foi R$ 2,98. 3 creme de leite, que foi R$ 1,78, da Italaque também. Uma caixa de leite fechada, ó, foi R$ 2,98. Comprei o apresuntado, que foi R$ 4,74. Comprei mussarela fatiada, que foi R$ 11,43. E comprei dessa aqui pra tá ralando, ó, pra tá fazendo salgadinhos. Essa aqui foi R$ 11,44, esse pedaço. Comprei também, pessoal, essa daqui, ó, é pedaço, né, de apresuntado, pra tá ralando, pra tá fazendo salgadinhos. Aí eu comprei 2 frangos congelados, deu R$ 18,00 esses 2 frangos. Comprei 4 pacotinhos desse aqui, ó, de 700 gramas, é filézinho, né, aquele sassami. Então eu tenho 4, tava R$ 5,80. Comprei esse Big Ticket de queijo aqui, que é uma delícia. E ele tava R$ 18,90, é 1 quilo, da Perdigão. Comprei um com o Brasil, feijão preto, né, foi R$ 5,00. E esse branco, que foi R$ 5,29. Aí eu comprei também 4, é, 8 fermentos desse aqui, ó, pra tá fazendo mini pizza pro aniversário do Miguel, né, que eu vou tá fazendo. Comprei esse pedaço de bacon, que foi R$ 7,59. Essa linguiçinha aqui, da Perdigão, foi R$ 12,00. Comprei o quê? Você comprou o Miguel. Comprei o Miguel. Aí lá no EPA deu esse valor aqui, ó, R$ 194,00. E olha que bonito. Vou guardar aqui e vou mostrar pra vocês o resto da compra. Oi, pessoal, e essa comprinha aqui eu fiz, foi lá no Oba, tá? Porque eu queria comprar algumas coisinhas lá, que é bem barata, assim, pra tá usando no aniversário do Miguel. Então eu vou falar aqui, eu comprei esse condicionador aqui, ó, pra mim. Aproveitei que tava R$ 15,73 e comprei. Aí eu comprei esses dois molhos de tomate, foi R$ 6,99, com 2 quilos, ó. Aí aqui é pro molho da carne moída, pro molho da torta e pro cachorro-quete, do aniversário do Miguel. Aí eu comprei essa lata de ervilha de 2 quilos também. E foi R$ 8,69, ó. E comprei esse biscoito Clube Social, que foi R$ 3,29. Comprei dois pacotes de amido, ó, de 1 quilo, que foi R$ 3,89 cada um. É... Pra tá fazendo os biscoitinhos, né, de ossinho. Aí eu comprei esse desodorante aqui pra mim, que foi R$ 8,99. Comprei quatro pacotinhos de trigo. Esses pacotinhos de trigo foi R$ 2,28 cada, pra tá fazendo mini pizza. Comprei também uma lata de milho, né, que foi R$ 11,94, ó. De 2... 3 quilos, é 2 quilos, né? Lata de milho, R$ 11,94. Comprei três gelatinas, o Miguel já tá brincando com uma lá. Foi R$ 1,00 cada uma. Minha esposa pegou essa escova de dente aqui também, que foi R$ 12,78. Duas escovas. E essa caixinha de paçoca aqui foi R$ 12,29 também, pra ele tá comendo, que ele adora. E lá na comprinha do Oba deu R$ 110,00, ó, e R$ 45,00. A nossa comprinha do Oba. Mas eu comprei mais coisa pro aniversário do Miguel, né? E pessoal, então agora voltando, eu comprei essas comprinhas aqui. Essas aqui que tá na mesa, ó, lá no Internacional. Foi a compra mesmo, né? Porque eu fui comprando uns pouquinhos. Como assim, eu sempre passo, tem que passar em frente mesmo esses supermercados que eu comprei. Então, a gente acaba comprando um pouquinho em cada lugar, porque compensa. Então, eu comprei aqui, ó, a uva. Ela R$ 6,58, tá? Eu fiz aquelas duas, naqueles outros dois supermercados. Eu fui de manhã, que era lá em Campo Grande. E esse aqui eu fui aqui à tarde, agora, no Internacional. Que é aqui perto do meu bairro. Então, foi R$ 6,58. Comprei a banana da terra, ó. Comprei cebola. Limão. Uma quantidade boa de limão. Chuchu. Uma alface. Beterraba, que aqui em casa a gente adora. Tem cinco beterrabas grandes aqui. É, cenoura. Tem quatro cenourinhas. E tomate. Eu pego esse pouco de verdura, porque... Como eu trabalho lá em Campo Grande, o chuamba sempre tá com promoção. Aí eu acabo comprando chuamba, verduras, dia de semana. Então, essas verduras aqui dão mais de 10 dias. Aí eu peguei também, polpinhas de fruta, ó. Abacaxi, laranja, cerola. Aqui são vários preços. Tem de um e pouco, de dois e pouco. Esse aqui eu gosto pra tá levando... Pro Miguel tá levando suco pra escola. Eu faço, dá pra levar dois dias. Dá dois copos de suco. Então, tem vários sabores, né? Aí eu peguei essa canela em casca aqui, ó. Peguei esse louro em folha. Peguei um milho de pipoca, que foi dois e um pouquinho. Esse macarrão que eu peguei mês passado, eu gostei. Ele é bem gostosinho. Foi R$1,99. Peguei esse aqui também pra experimentar. Eu acho que eu já comprei. Eu não sei se eu já comprei. Foi R$2,85. Comprei cinco quilos de arroz, que foi R$11,98. Eu não comprei açúcar esse mês, porque já tem. Bastante coisa eu não comprei esse mês, porque tem do mês passado, né? Vocês viram que eu fiz uma compra bem grandinha o mês passado. Então, sobrou muita coisa. Principalmente biscoito. Eu peguei dois pós de café, ó. Foi R$3,68 cada. Duas massas de tomate. Molho de tomate, né? Foi R$1,29. Uma Coca-Cola de dois litros e meio. Tava seis, alguma coisinha. Três, quatro litros de óleo, tá? Quatro litros de óleo. Tava R$2,97. Peguei mais uma vez esse pacotinho de biscoito aqui, ó. Que o Miguel gosta. Tava R$4,20 lá. E esse aqui é dos pequenininhos. Então, eu peguei. Peguei essa caixa de bombom. Tava R$8,97. Essa maionese aqui tava R$7,90. R$5,50. Esse bolo, que tava quatro e alguma coisinha. Quase R$5,00 já em pinho. Muito gostoso. Dois caldos quinoa aqui, ó. De carninho de frango. Um requeijão, que tava R$5,00. Uma manteiguinha pequena. Fiquei margarina no mês passado, que sobrou. Eu como margarina e meu esposo gosta de manteiga. Porque eu não gosto de manteiga, gente. Eu sinto azia. Então, ele pegou essa margarina aqui. Essa manteiguinha aqui, que tava sete e alguma coisinha. Aí, eu peguei esse hamburguinho aqui. Pra gente tá fazendo o hamburguinho agora pra gente comer. Essa massinha de pastel, que tava sete e pouco. Peguei também o pão de hambúrguer. R$5,45. O Miguel pegou esses iogurtes aqui pra ele. Esse da Vigor de chocolate. Tava sete e alguma coisinha. E esse aqui tava R$5,60. Também. Essa goiabada aqui, que tava R$1,00 e um pouquinho. Um sal, que tava R$1,29. Meu esposo pegou esse iogurtes aqui, que ele gosta. De graviola. Só tinha dessa marca. Então, ele pegou esse mesmo. Foi R$8,00 e pouco esse iogurtes. Ele pegou também esse biscoito aqui. Que aqui em casa já tem. Mas ele pegou esse aqui pra ele estar levando pro serviço. Foi R$4,00. Pegamos um pente de ovos, que tava R$11,00. Um leite em pó, R$12,00, né? E uma latinha de mucilom, que tava R$8,00. Porque, às vezes, o Miguel não quer jantar. Ele não quer nada. Aí, ele pede um mucilom. E esse dia, ele pediu, não tinha. Tinha Neston, mas ele não gosta. Ele gosta do mucilom. Então, eu fiz pra... Comprei uma latinha pra ele. E comprei um absorvente, né? Esse desinfetante aqui. Eu comprei mês passado. Eu gostei. Muito bom. Dois detergentes. E comprei essa aqui boa. Que tava R$4,00 também. E comprei também, pessoal, essas carrinhas aqui, ó. Comprei os francos, né? E comprei esse aqui também, ó. Que é linguiça cofrio, né? Foi R$20,00. Deu um quilo e meio. Comprei peito, gente. Eu amo essa carne aqui cozida com bastante óleo. Muito boa. Foi R$19,20. Aqui tem um quilo e um pouquinho. Comprei costela. Eu amo costela também. Mas, passado, a gente não comprou. Só comprou bife. Eu reclamei demais. Porque eu gosto demais de costela. E foi R$20,00, ó. Bastante aqui também. Comprei essa carne moída aqui. Que foi R$16,33. Comprei esse chão de dentro aqui, ó. Foi R$31,14. E comprei paleta, né? Que é pra fazer carne de panela. Foi R$27,83. E foi essa minha comprinha do mês de setembro, pessoal. E tá aqui, ó. A notinha. Com tudo que eu comprei no supermercado internacional, tá? E deu esse valor aqui, ó. R$308,00. Juntando as três notinhas, eu acho que deu numa faixa de R$600,00. Minha compra toda, né? Com bastante coisa que eu comprei pro aniversário do Miguel, né? Então, tá bom. Eu gostei. É isso aí. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva aqui abaixo, se não for inscrito. E um super beijo. Até o próximo vídeo de comprinhas do mês que vem. Tchau! 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 Tchau.